Dessa vez, qual é a preocupação de vocês nesse espetáculo, Elis e eles? Olha, eu acho que a questão emocional mesmo, né? É central. Porque quando a gente vai, começa a mexer nas coisas, começa a visitar as imagens e tal, a gente fica emocionado tanto pelo lado afetivo, né? A ligação mãe e filho, né? Mas, simultaneamente, nos emociona muito uma artista como essa, né? O Brasil tem artistas incríveis, né? A gente aqui, no caso, está falando de Elis, mas ela também acabou sendo a voz de um momento histórico do Brasil, uma confluência de talentos muito grandes, né? Então, às vezes, eu estou só olhando as imagens assim. Por exemplo, vou falar uma coisa que acho que o Ivan também não sabe, o Pedro sabe, porque eu comentei com ele agora há alguns minutos. Chegou do Rio de Janeiro uma mala com uma série de objetos, de fotografias que a viúva do Miele, a Anitta, mandou para cá. Então, uma série de fotos que, assim, eu, pessoalmente, nunca tinha visto, né? Nossa, Ju, estou imaginando isso. É interessante, tem muitas coisas da Elis no teatro da praia. Mas você tinha noção que existia isso, que estava em poste do Miele? Não, não tinha, não, não tinha. Porque era uma coisa que estava lá na casa dele, ele tinha um bar em casa, né? Ele falou, Ju, eu não posso sair sempre para beber, né? Minha família briga comigo, então, bom, tem um bar em casa. E chegaram essas fotos. Quando eu abro a foto e vejo aquilo, não é só, né, a saudade e tal. É um momento do nosso país, da nossa história musical e tal. Tem uma foto, tem o Miele de peruca fazendo uma palhaçada. A Elis do lado, ao fundo, tem o César, o pai do Pedro. Naquele momento, ele estava conhecendo melhor a Elis. Eles depois se casaram. Então, cada foto é repleta de significados, né? Claro, guarda uma história. Aí, como é que faz, né? Você falou, não é uma história só familiar, né? É a nossa história, a história do nosso país também. Aí, a gente fica emocionado. Às vezes, eu me coloco no lugar do Pedro, né? Você precisa ter as emoções ali à disposição para fazer daquilo, né? Um elemento fundamental na apresentação. E você acabou de chegar, essa caixa aí de pandora. É, você acabou de chegar. Só que se passa do ponto, né? E vai dar tempo de entrar no espetáculo? Sim, sim, já entrou. Ah, vai? É, são poucas fotos. Hoje em dia, quando a gente fala que a gente tem 30 fotos, né? É o que a gente tirou da hora que a gente chegou até aqui, né? Nesse momento, não, né? Eram fotos tudo que você não via na hora, ia revelar. Tinha esse desenho de luz, que era importante. Eram sempre grandes fotógrafos, grandes fotógrafos. Então, é um organismo vivo. Toda hora chega alguma coisa. Isso que o João está contando é uma coisa muito curiosa, porque é uma tônica da descoberta constante, pelo menos para mim, da vida dela. Porque é muito comum encontrar com pessoas que você não vê ou que eu nunca vi na vida e encontram com você e falam, eu tenho um negócio que está guardado há 40 anos que eu preciso te entregar. E aí é uma caixinha, quando você abre, tem um calhamaço ou de cartas ou de fotos ou de algum material de alguma coisa que está guardado e que aquela pessoa guardou com carinho para te entregar num determinado momento que ela imaginou que pudesse encontrar com você. Aí você pode perguntar, mas por que ficou com aquela pessoa e ela não arrumou um jeito de te entregar? Porque ela criou a ilusão na cabeça que ela tinha que te entregar em mãos aquilo. Então, a gente vive uma constante montagem de quebra-cabeça. E, por um lado, é curioso. Por outro lado, é muito emocionante. Porque você vê o quão importante ela é, não só para a gente, mas o quão importante ela é para essas pessoas. O quanto um artista pode ser determinante e importante e fundamental na vida de uma pessoa, a ponto de transformar a vida da pessoa dessa forma.